Boa tarde, senhores. Eu vou conversar aqui com o Capitão Altemar, que é da cidade de Arexinha. E faz uns dois, três dias que está dando o total apoio aqui para o pessoal. Ele vai nos passar algumas informações a respeito da operação de hoje. Boa tarde, Capitão Altemar. Algumas palavras a respeito dessa operação realizada aqui na cidade de Trindade do Sul. No dia de hoje, um domingo, proximidade do Natal. Um presente para a comunidade, um presente para a sociedade, sendo que mais uma vez o bem venceu o mal. Boa tarde, Capitão. Boa tarde. Bom, a princípio eu queria parabenizar todas as guarnições que desde quarta-feira, após o roubo ao banco, estão envolvidos de tentar capturar os indivíduos. E devido a várias informações nos últimos dias, hoje em lugar do êxito, estão localizando os indivíduos. E a princípio nós temos um ferido e os outros três acabaram vindo ao óbito. Então nós vamos adotar agora todas as medidas de polícia judiciária por parte da Brigada Militária, por parte da Polícia Civil, para elucidar a questão da ocorrência, mas a princípio foi recorrido, recuperado o armamento, o dinheiro e os indivíduos, porque a gente sabe que estão envolvidos, a princípio foram todos pegos. Seria o mesmo grupo das duas ações aqui na região? Só a investigação vai dizer isso aí, não tem essa informação. Da última ocorrência, a princípio sim. Obrigado, capitão. Obrigado pela sua confiança em receber o Rogério Machado do blog e site com o começo do canal. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.